Máquina de solda Eu dei uma procurada em máquinas de solda com preços mais em conta Uma máquina que fosse alternativa mesmo E acabei encontrando essa aqui Lógico que eu não sou vendedor dessa marca Não estou indicando a marca Eu apenas estou falando sobre o que eu achei da máquina Eu encontrei ela em um material de construção Dessas casas de material de construção E resolvi comprar para fazer um teste para a galera que estava pedindo sobre máquinas Eu também precisava de uma Eu uso muito, máquina de solda E acabei encontrando essa É uma máquina da Walker Que é uma marca paralela Provavelmente nacional Porque ela está toda em português ao redor Eu nem procurei saber muito sobre ela Mas é uma maquininha bem bacana De detalhe Essa máquina ela trabalha até 150 amperes Pelo menos é o que marca aqui Tensão em vazio 48 volts Alimentação 220 volts 60 hertz Que é a nossa rede aqui em Santa Catarina Corrente nominal 15% Variação de 15% 150 amperes Potência nominal aparente 5 KVA E eletrodo Até 3,2 Então Isso está tudo escrito aqui Eu estou lendo para vocês o que está escrito em cima da máquina Não adianta eu focalizar aqui Porque a intenção aqui é só mostrar o trabalho dela Então olha só É uma maquininha bacana Eu consigo soldar com ela Eu coloco ela sempre no máximo Eu uso o eletrodo Eu uso esse eletrodo aqui Eu não sou um expert Apesar de ter feito curso de solda Faz muito tempo Eu não sou um expert em eletrodo Esse aqui é um 60 6013 Deixa eu ver aquele que marca lá Ela marca lá o 6013 E esse aqui deve ser um 2,5 Se eu não me engano É o mais fino Mas ele pega até 3,2 Então é uma máquina que solda bem Solda bacana Eu já fiz soldas até um pouco pesadas com ela E ela tem um detalhe bem bacana Se o serviço for muito pesado para ela Ela tem um térmico protetor dentro Que desliga a máquina Então se você for soldar e com medo de queimar ela Não precisa ter medo que você vai trabalhar E quando ela sobreaquecer Sobrecarregar Ela vai se desligar Simples Bem simples A regulagem aqui de corrente Que eu deixo no máximo É um popular controle de amperagem Que o pessoal fala Mas na verdade é regulador de corrente E aqui tem o cabinho da massa Que é o nosso negativo E aqui tem o cabinho do nosso alicate Um alicate pequenininho Mas dá para trabalhar legal Pega o eletrodo tranquilo aqui Eu coloco ele 145 aqui para trabalhar E é só isso Então é uma máquina bem simples CA Não é retificada Pequenininha Dá para levar para qualquer lugar No porta-mala do carro E dá para fazer um trabalho bem bacana Eu vou fazer dois serviços nela Eu vou fazer uma solda um pouquinho pesada Para vocês verem Vou levar lá na morsa E vou fazer uma solda um pouquinho pesada E vou fazer um trabalho Que eu já vou mostrar para vocês o que é Então olha só Eu tenho essa lixadeira E é uma lixadeirinha nova até inclusive Mas eu acabei perdendo a empunhadura dela A manopla aqui A empunhadura E eu não tenho essa empunhadura E essa aqui é de outra máquina Então esse parafuso vai lá dentro Lá dentro tem uma cama para a cabeça do parafuso Não vai dar para ver porque aqui a imagem fica meio escura Mas tem uma caminha para a cabeça do parafuso lá Sextavada E essa pontinha aqui Pega aqui Só que aqui não pega Está vendo? Aqui é a diferença de bitola Então para pegar aqui Precisava ser esse Um pouquinho mais grosso Está vendo? Diferença E aqui Esse aqui pega Esse parafuso Essa rosca Então o que eu vou fazer? Eu vou soldar esse parafuso aqui Claro que você deve estar falando Ah mas uma noplinha dessa é baratinha Uma empunhadura dessa É barato É barato Mas eu tenho tudo aqui Eu vou fazer aqui Entende? Já para exercitar o meu lado Então eu vou soldar aqui Como se eu soldar aqui Vai derreter essa parte de plástico É um plástico que Não sei se é bem um plástico Mas vai acabar derretendo Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse parafuso fora Vou pegar uma porca Que pega nesse parafuso Com a mesma cabeça Sextavada igual E pega nesse parafuso Vou encaixar ela lá dentro Na caminha Opa peguei um chão Vou encaixar ela lá dentro Ela é até um pouquinho difícil de encaixar Mas aí a gente encaixa ela lá Dá uma forçadinha Deixa eu encaixar ela lá dentro Ela tem que encaixar certinho lá Para poder pegar o parafuso Beleza Eu encaixei ela lá dentro O que eu vou fazer? Vou soldar essa alinha em cima da cabeça Sextavada E depois eu vou colocar ela ao contrário Pela ponta parafusada lá dentro do parafuso Na porca, desculpa Aí vai ficar essa pontinha para fora na manopla Que eu vou colocar na máquina depois Eu vou fazer e depois vou mostrar o resultado para vocês Para usar a nossa máquina de solda E vou fazer também um outro servicinho pesado ali Para vocês verem como é que ela funciona Vamos lá? Então a máquina já está ligada Eu vou fazer uma solda Um pouquinho pesada aqui Para mostrar como ela funciona bem Deixa eu alinhar aqui o meu eletrono primeiro Beleza? Eu vou fazer uma solda aqui Para mostrar para vocês como é a solda bem E aí Eu não sou um... Um exímio soldador Apesar de eu ter feito curso de solda Mas ficou uma solda bem bacana Ela faz uma soldinha Bem legal mesmo Eu vou soldar a pecinha da lixadeira E já volto para mostrar para vocês Então a pecinha da lixadeira está pronta Essa aqui Eu soldei Na cabeça do parafuso Soldei um parafuso Allen E ele pega bem aqui Para fixar bem E para colocar lá dentro Aqui não vai dar para ver Mas eu coloquei lá dentro Onde encaixava a cabeça do parafuso Allen Eu coloquei uma porquinha Aí o nosso parafuso vai ao contrário Vai pegar lá na porquinha Vou dar uma apertada nele Beleza E aqui a gente pode colocar na máquina Vou colocar no outro lado Que eu uso do outro lado O nosso canhoto Bota aqui E a nossa máquina está Com a empunhadura para lixar Às vezes Aí a pessoa fala assim Ah, mas A empunhadura é barata Tal, né? Como eu disse Mas Às vezes é um final de semana É um dia à noite Não tem como parar para fazer Essas coisas Não tem como Aliás, não tem como ir comprar Aí a pessoa pega a maquininha E faz essa solda Então a nossa maquininha de solda Está aprovada Aprovada Valeu Espero que vocês tenham gostado E até o nosso próximo vídeo Valeu